Seja bem-vindo ao Inglês na Ponto da Língua. Meu nome é Denilson. Eu sou o Denilson de Lima, o cara do Inglês na Ponto da Língua. Para quem não conhece o Inglês na Ponto da Língua, vamos repetir aquilo que o Denilson tem falado em todas as lives aqui. O Inglês na Ponto da Língua é um dos mais antigos sites de dicas de inglês no Brasil. Nós somos um dos pioneiros a dar dicas de inglês na internet. Muitas dicas que vocês veem por aí certamente foram dadas em primeira mão no site inglesnapontadalingua.com.br. São mais de 2.700 dicas para vocês se divertirem e aprenderem inglês, ficar com o Inglês na Ponto da Língua. Bom, além de ser o cara que criou o Inglês na Ponto da Língua, a gente está online desde 2007, eu também sou professor de inglês desde 1993. Se você está achando que não ouviu direito, eu vou repetir. 1993 foi quando eu comecei a dar aulas de inglês. Já tem 28 anos que eu estou nessa vida. E amo muito o que eu faço. Porque eu consigo passar para as pessoas algumas das dificuldades que eu tive como aprendiz de inglês. Eu nunca fiz curso de inglês. Eu nunca morei fora. Nunca tive aula de inglês particular. Sempre me virei da maneira que eu pude. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje tem a ver também com a minha história, com o modo como eu aprendi inglês. Me tornei o profissional que eu sou. Eu dou curso para professores, palestra para professores, palestras em faculdade, falo sobre métodos e abordagens. Enfim, amo isso aqui não só pelo fato de ensinar inglês, mas também pelas teorias de ensino, por aquilo tudo que faz com que essa profissão seja uma profissão que eu amo e que eu adoro. Ok? Bom, para você que está aqui me ouvindo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa maratona de 10 lives. São 10 lives que a gente está fazendo essa semana, 5 lives, semana que vem mais 5. Essa maratona é um aquecimento para a semana inglês na ponta da língua, que é um evento gratuito online, onde eu vou mostrar para você como é possível falar inglês naturalmente e ser livre para se comunicar com o mundo sem se apegar a regrinhas gramaticais e lixinhas de palavras soltas. Uma coisa que o Denilson fala muito. É possível aprender inglês de uma maneira diferente e eu mostro isso para vocês, a ideia de se comunicar em inglês, certo? Para participar da Semana Inglês na Ponta da Língua é muito fácil. Tudo que você precisa fazer é a sua inscrição clicando no link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube ou que está no nosso perfil lá no Instagram, na bio do Instagram. Nós vamos... O pessoal do Facebook também tem o link nas publicações que a gente posta ao longo do dia. Então, sintam-se à vontade para clicar no link, se inscrever e participar da Semana Inglês na Ponta da Língua, ok? Ou uma coisa importante para dizer para vocês aqui é que essa série de lives, essa maratona de lives, elas não estão sendo gravadas. Elas não vão ficar gravadas. Então, assistam até o fim, porque eu tenho muita, mas muitas dicas legais para que vocês possam aprender muito inglês. E esse é o objetivo, né? Ficar com o inglês na Ponta da Língua. Bom, hoje nós estamos na live de número 5. São 10, então essa é a quinta. Semana que vem tem mais 5. Todas as lives começam sempre às 8 horas da noite pelo horário de Brasília. Nossa live hoje, vocês já leram aí o título, né? Nós vamos falar sobre estudar a pronúncia e desenvolver o listening. Eu quero mostrar para vocês como essas duas coisas estão muito relacionadas e não podem ser vistas de modo separado, ok? Vamos começar, então. Estudar a pronúncia. Já para deixar claro aqui, essa ideia de estudar a pronúncia, não estou falando de sotaque, não, tá? Ah, inglês americano, inglês britânico, aquela coisa toda. Não, estou falando de estudar a pronúncia, seja do inglês que for. Quando você estuda a pronúncia, você tem que entender que, primeira coisa, eu quero que você entenda que é um mito, é uma lenda que se existe no ensino de inglês ou no aprendizado de inglês, de que pronúncia se baseia apenas em som de palavras ou som de letrinhas. Então, por exemplo, quando o pessoal fala de aprender pronúncia, lembra logo do tal do TH, né? Ah, é a pronúncia do TH, que eu nunca consigo fazer a pronúncia do TH. Como é que eu faço? Está cheio de vídeo na internet ensinando como fazer o som do TH. O problema é que não é só assistir as dicas que tem por aí. Você tem que praticar. E você tem que estar ciente de que talvez, pela sua formação, sua idade, sei lá, esse sistema fonador aqui, nunca consiga fazer o som do TH da maneira como você acha que deve ser feito. só que lembra que eu falei agora há pouco? As pessoas acham que aprender a pronúncia do inglês tem a ver com aprender o som isolado das palavras, né? Ficar aprendendo a diferença entre coisas como bit e beat. E aí ficar, ai meu Deus, como é que faz isso aqui? Tudo bem, é legal. Você precisa sim aprender isso, mas tenha um momento para isso. No começo de um curso de inglês, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, é que você tem que aprender a pronúncia natural do inglês. E isso é uma ideia que eu defendo há muito tempo. Compartilho isso com professores no meu curso de professores, compartilho isso nas palestras que eu dou, falo isso em artigos que eu já escrevi, e muita gente replica essa ideia na internet depois de ter lido ou aprendido alguma coisa comigo. E o que eu quero dizer com isso? Aprender a pronúncia natural do inglês? O que isso significa? Quando a gente tem uma aula de inglês, a gente aprende a fazer pergunta meio que palavrinha por palavrinha, ou aprende a falar palavrinha por palavrinha. Ou seja, a gente quer falar What is your name? É simples falar isso. Todo mundo aprende essa frase. Vou colocar no quadro aqui mais que uma questão visual para vocês. Então a gente vê as palavrinhas, né? What is your name? E aí você aprende isso. A questão é que a pronúncia natural do inglês, ela nem sempre vai ser palavrinha por palavrinha. O que vai acontecer aqui, vocês sabem muito bem disso, é que esses dois vão se juntar. Esse i vai sumir e o cara vai falar what's. Não é what is. É what's. E aí todo mundo aprende what's your name. O problema é que a pronúncia natural do inglês, ela muda isso aqui também. porque isso aqui vai sumir e vai meio que se juntar todo mundo aqui e vai pronunciar what's your name? What's your. What's your. What's your name? Hey, what's your name? What's your name? Então a gente, quando o Denilson fala aprender a pronúncia natural do inglês, é que você logo de cedo comece a se acostumar com esses sons aqui. What's your. What's your name? Não é só aprender what is your name? ou what's your name? Mas você falar what's your name? Hey, what's your name? Ok? Bom, outro exemplo para vocês disso aqui, que vocês vão achar que é uma coisa assim tão simplesinha, não é? Ah, mas no qual o seu nome é muito fácil, todo mundo fala e tudo mais. Vamos pegar um outro exemplo. Uh, what are you going to do? Colocar now, vai ganhar tempo aqui, ok? Então a gente aprende isso. What are you going to do now? What are you going to do now? Legal falar desse jeito. Eu tô falando o quê? Palavra por palavra. What are you going to do now? Só que na vida real, isso aqui vai mudar. Esse are, ele quase some na hora que a gente pronuncia. Então o cara vai falar algo como what you're, what you, what you, what you gonna, what you going, aqui a gente tira e junta, e vira um gonna do now. Isso aqui tudo vai se juntar e vai aparecer que a pessoa tá falando what you, what you gonna do now? O are some, o what, ele junta com o you aqui e vira um what you, what you, what you gonna do now? What you gonna do now? What you gonna do now? Percebe como muda a pronúncia? Percebe como a gente fala de uma maneira muito mais rápida? What is your name? E virou, what your name. What are you going to do now? E virou, what you gonna do now? What are you gonna do now? Hey, what are you gonna do now? O que que você vai fazer agora? E aí você quer responder a essa pergunta. Vamos tirar o now e dizer que seja no fim de semana, né? E aí você vai falar assim, I am going, olha que bonitinho falar desse jeito, I am going to stay home. Eu vou ficar em casa. Eu não vou fazer nada de especial. Eu vou ficar em casa. E aí o que que acontece? Você fala desse jeito. I am going to I am going to stay home. Acontece que você vai aprender em certo momento esse going to e você já percebeu isso. E aqui a gente fala gonna. E aí você fala I am gonna I am gonna I am gonna stay home. O problema ou a realidade é que ela é bem diferente. Porque isso aqui tudinho acaba virando um tal de ou melhor aqui, né? Ele vira um tal de I am gonna I am gonna stay home. I am gonna stay home. E você pode criar outros exemplos. I am gonna go to this mall I am gonna go to the mall eu vou pro shopping. I am gonna talk to her eu vou falar com ela. I am gonna go to a party eu vou pra uma festa. I am gonna blá blá blá. Então a gente pega esse I am going to e transforma em I am gonna. Isso é aprender a pronúncia natural do inglês. Quanto mais cedo você aprende isso melhor pra sua vida como estudante de inglês ou como um usuário competente da língua inglesa. É a outra coisa que o Denilson fala bastante e que você tem que ficar bem claro com isso na mente. O objetivo não é ser do básico ao avançado mas é você se tornar um usuário competente da língua conforme você vai estudando a língua. Isso é o que faz a diferença. Aprender essa pronúncia natural da língua inglesa é essencial pra que você desenvolva o seu aprendizado pra que você se desenvolva em inglês. Se torne um usuário competente da língua. Isso é uma coisa fundamental que todo mundo deve aprender desde cedo e que infelizmente nem sempre os cursos de inglês ou as escolas de inglês fazem isso. Não é todo curso de inglês não é toda escola de inglês que ensina isso desde o começo. Desde o começo eles ensinam a coisa de maneira muito palavrinha por palavrinha a pronúncia ali bonitinha e os sons. Quando eu vou falar algo como thank you passam meia hora batendo no som do TH e aí todo mundo quer falar thank you thank you quando você pode simplesmente praticar o inglês aqui falar do jeito que você achar melhor no começo não tenha medo disso e juntar isso aqui thank you thank you mas é isso se eu falar thank you embora o som não seja esse todo mundo sabe que você está agradecendo com o tempo você vai aprender esse som ou talvez não eu gosto de falar do som do TH dessa maneira porque isso liberta muita gente tem gente que acha que nunca vai falar inglês porque não consegue fazer o som do TH mas pessoal pensa bem a língua inglesa é tão grande que não é só o som do TH que vai impedir que você fale em inglês imagina que você não consiga realmente fazer esse som e daí mas não é esse o ponto que eu quero falar com vocês aqui eu não quero abordar som isolado eu quero abordar o som natural do inglês dentro dessas coisas dessa maneira que a gente fala então eu dei o exemplo do I'm going to que vira I'mna e é legal vocês anotarem isso sempre que vocês aprenderem isso anotar no caderno e criando exemplos então você vai colocar lá I'm going to põe um risquinho aqui embaixo a lápis de alguma forma escreva como se pronuncia isso tudo I'm not pratique sempre ler dessa maneira e não dessa I'm going to você pode praticar assim também no problem at all it's ok but if practice is one mas se você praticar essa daqui você vai se acostumando muito mais rápido I'm not I'm not e aqui desse ladinho você vai colocar frases que você queira de repente ou colocations que você queira usar com essa construção isso no seu caderninho de vocabulário então você vai colocar aqui go to the mall go to a party I'm gonna go to work study English or study for a test visit my grand colocar só grandpa tá meu avô também e aí você vai praticar isso aqui ó I'm gonna visit my grandpa I'm gonna go to a party I'm gonna go to the mall I'm gonna go to work I'm gonna study English ok so the idea is that you practice this a pronúncia natural do inglês I'm not I'm not ok e aqui você coloca colocations quem tá acompanhando as lives ao longo da semana já deve ter entendido que aqui a gente tá lidando com gramática de uso a gente tá lidando com gramática normativa não me interessa a diferença entre go into e will me interessa estudar a pronúncia natural desse bicho ok I'm not e aqui são colocations então quem acompanha as lives vê as dicas lá no instagram ou no site acompanha o conteúdo que eu publico que a gente coloca pra vocês aqui quem acompanha com frequência já tá entendendo mais ou menos o que vai fazer no caderninho de vocabulário inclusive pra praticar a pronúncia natural do inglês estudar a pronúncia de uma maneira diferente sempre que você ouvir essa pronúncia mais natural acostume-se com ela deixa eu colocar outro exemplo aqui pra vocês e já vocês vão começar a entender onde mais eu vou chegar com isso que é pra deixar tudo muito claro né bom deixa eu pensar um outro exemplo aqui às vezes em inglês a gente quer perguntar pra pessoa assim por que você não faz tal coisa e em inglês a gente usa esse chame why don't you e aí completa com outras perguntinhas aqui olha os colocations why don't you study english study english why don't you go to the mall por que você não vai pro shopping eu tô usando mesmo os chokes de antes não sabe nem ter apagado why don't you stay here por que você não fica aqui stay here por que você não fala com ela por que você não visita seu avô why don't you visit your grandpa ok these are ok grandpa that's it pronúncia natural do inglês todo mundo se acostuma a falar why don't you why don't you só que a ideia agora é que você vai pronunciar assim why tja why don't you study english por que você não estuda inglês why don't you acostume-se a pronunciar isso aqui pronúncia natural do inglês why don't you study english why don't you go to the mall why don't you stay here why don't you visit your grandpa ok your grandparents that's what I want to say here entenderam a ideia da pronúncia natural do inglês tem muita coisa que a gente pode colocar aqui e não é só em palavrinhas como essas ou combinações assim a gente pode usar isso como ainda né deixa eu vou manter os mesmos exemplos de colocations e vou mudar só isso aqui ó wanted to eu vou colocar o I poderia ser qualquer outro nome ali você vai se acostumar a pronunciar essa parte aqui você já deve ter visto muita gente falando que o som do ED ele muda em determinados momentos quando a gente coloca dessa maneira certo isso é uma outra aula pra vocês você já deve ter ouvido também pronúncia natural do inglês que quando tem o N e o T junto a gente não pronuncia o T então aqui não é wanted wanted a gente vai falar wanted aqui vem um Z wanted 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 tá vendo que loucura wanted wanted certo deixa eu só dar um recado aqui só dar um recadinho de uma ajuda aqui bateria então assim a gente pronuncia aqui wanted wanted to ok wanted to só que você pode pegar esse to aqui transformar num sonzinho como a certo e a aqui ó e aí você tem wanted 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 I wanted I wanted to study English eu queria aprender inglês I wanted to go to the mall eu queria ir ao shopping I wanted to stay here eu queria ficar aqui I wanted to visit your grandpa eu queria visitar o seu avô mas não tive tempo ok então olha só que legal quando você começa a aprender a pronúncia natural do inglês ok isso é muito simples de você ao longo do tempo ir percebendo ir usando ir aprendendo e claro ir se acostumando com isso eu dei vários exemplos pra vocês né então eu tô vendo aqui que estão pedindo pra dar mais exemplos porque esse negócio do do N né que some que eu falei agora há pouco é que assim aqui a gente não fala wanted a gente fala wanted wanted e aí mistura tudo wanted outros exemplos onde o T some logo após o N é com a palavra internet a gente não fala sempre internet a gente fala internet a gente não fala international international Atlanta Atlanta ok mas isso tem uma dica lá no site inglês na pontadalingua.com.br sobre a pronúncias do T em inglês então procurem essa dica no site que vai valer muito a pena pra vocês ok bom recapitulando algumas coisas que eu falei aqui eu estou dizendo pra vocês que é importante aprender a pronúncia natural do inglês quanto mais cedo vocês aprenderem isso melhor só que agora vem a outra parte aqui eu dei alguns exemplos why don't you vira whinter wanted to vira wanted I'm going to vira I'mna e assim a gente vai seguindo a gente vai aprendendo isso hoje com acesso a informações que a gente tem ao conteúdo na internet vocês começam a aprender isso muito cedo e isso é algo que vocês devem se acostumar desde cedo ok porque vale muito a pena se eu pudesse voltar no passado e dizer ao Denilson uma dica pra que ele desenvolvesse seu inglês de uma maneira mais natural essa certamente seria uma das dicas que eu daria pro Denilson no passado quando eu comecei a aprender inglês sozinho sem fazer um curso de idioma sem morar fora sem ter um professor sempre me virando de alguma maneira procurar entender e ver o inglês dessa maneira agora vamos lá com calma aqui antes de eu continuar deixa eu pedir um favor aqui pra vocês pra vocês que estão assistindo a essa live tanto pelo facebook quanto pelo youtube quanto pelo instagram ok o pedido é bem simples não tem nada de complicado se você acha que o que eu estou falando aqui vale a pena tá legal mais pessoas precisam ver sobre isso convide pelo menos mais três pessoas pra participar da live aqui com a gente é a única coisa que eu peço pra vocês nesse momento pode ser pra pedir essa ajuda aí só pra ficar mais fácil pra vocês fazerem isso pra mim é muito simples quem está no instagram sabe o que fazer é só clicar nesse aviãozinho que aparece aqui abaixo e mandar aí o convite pra mais três pessoas ok combinado quem está no facebook é só clicar numa setinha que tem aí também e vocês vão compartilhar isso com seus amigos e amigas please do it I'll be really really thankful for that ok e quem está no youtube é só fechar o chat rapidinho vai aparecer o simbolozinho de um aviãozinho um envelopezinho e aí você clica nele e manda pros seus uma setinha também pode aparecer e mande aí pros seus contatos no instagram no whatsapp no telegram enfim onde tiver pra compartilhar beleza combinado faça isso chama o pessoal aí porque agora vem a segunda parte dessa dica dessa live e vai ser tão importante quanto a primeira porque as duas estão relacionadas e é o ponto chave que eu quero comentar com vocês vamos lá então seguinte quando a gente fala sobre aprender a pronúncia natural do inglês quando eu pelo menos falo sobre isso eu denilso eu não estou querendo que você aí ache que aprender inglês ou a pronunciar inglês tem que ser sempre assim denilso então eu só vou falar inglês bem se eu falar dessa maneira não porque o objetivo de você aprender esse tipo de coisa esse negócio de que why don't you vira want you ou que why am I going to vira I'm not ou que wanted to vira wanted enfim entre outras coisas what's your name vira what your name what are you going to do vira what you're gonna do o objetivo disso não é que você fale igual claro que você pode praticar isso procurar repetir e assim desenvolvendo também a sua pronúncia em inglês na verdade o principal objetivo de você aprender inglês dessa maneira ou se acostumar com isso desde cedo não está na fala não tem nada a ver com falar inglês aprender a pronúncia natural do inglês ajuda você a desenvolver uma outra habilidade que muita gente reclama no aprendizado de inglês que é a habilidade de listen porque é que você aí tem dificuldades em ouvir inglês não é porque você não conhece as palavras claro isso influencia não é porque você não é capaz de conhecer o som do TH não tem nada a ver com isso o grande problema que as pessoas têm com listening em inglês é que elas querem ouvir palavra por palavra eu costumo dizer que em se tratando de listening a maioria dos estudantes de inglês eles querem ouvir inglês como eles leem então eles querem ler com o ouvido isso é uma coisa que eu falo muito quando a pessoa lê com o ouvido como assim ler com o ouvido quando você escuta quando você está aprendendo inglês no caso do what is your name você quer ouvir dessa maneira o tempo todo você acha que o inglês vai ser falado assim o tempo todo então você quer ouvir inglês da mesma maneira como você lê quando na verdade não é assim que eles vão falar o que eles vão falar é um what your name hey what your name aí você fica what your não aprendi essa palavra não sei o que é isso mas se você aprender desde cedo que what is your vira what your what your what your name você já sabe você reconhece aquilo e fala ah já sei o que eu tenho que responder what your name agora imagine pegar esse what your e usar com outras coisas what your favorite color qual a sua cor favorita what your last name qual o seu último nome vê que a gente não fala mais o what's your a gente fala watch your e a ideia não é que você então repita fale igualzinho mas é que você se acostume a ouvir essa pronúncia natural do inglês estudar a pronúncia natural do inglês não é pra melhorar no speaking não é só isso é muito mais importante pra desenvolver o listening e isso quem fala não é o Denilson não tem vários pesquisadores no mundo tem um cara chamado Jeremy Harmer que é um grande especialista na área de ensino de inglês que ele fala isso listening aula de listening ou aprender aprender a pronúncia natural do inglês tem muito a ver com o listening especialistas nessa área repetem isso o tempo todo professores ensinem seus alunos a ouvir o inglês natural seja do jeito britânico do americano do australiano do jeito que eles quiserem mas façam com que o ouvidinho dele se acostume com isso e não com as palavras soltas então quando você está aí aprendendo o que esse wanted to vira na verdade um wanted não é pra você repetir mas é pra você ouvir e aí a English with Dilmara tá falando um negócio aqui que era justamente o que eu ia dizer agora Dilmara muito obrigado que você colocou assim no português tem um monte disso também mas só que nós não nos damos conta e é justamente isso que eu ia falar agora eu vou inclusive usar exemplos em português e por que que eu vou usar exemplos em português porque uma vez eu fui dar aulas de português pra um grupo de alemães e teve uma aula assim emblemática pra mim foi a melhor aula que eu dei se tratando de ensinar português pra estrangeiros e eu ensinei pra eles a aula era de gerúndio olha só que legal ele ia colocar o NDO no final dos verbos tomando cantando sorrindo dirigindo e tudo mais eu fiz toda uma aula maravilhosa assim com flashcards figurinhas pra eles repetirem e tal e a pergunta era né todo mundo sentou em círculo e eu fiz a pergunta pra um deles o que você está fazendo e aí ele respondia de acordo com a a imagem a figurinha que ele tinha na mão e aí ele dizia eu estou cozinhando porque tinha um cara cozinhando lá e ele dizia eu estou cozinhando ele tinha então que fazer a pergunta pra próxima pessoa o que você está fazendo eu estou dirigindo o que você está fazendo eu estou lendo um livro o que você está fazendo enfim a pergunta era o que você está fazendo ou o que você está fazendo aqui eu coloquei no quadro todo mundo repetiu lindo e maravilhosamente bem no dia seguinte a aula foi ótima foi um show todo mundo saiu sorridente aprendeu português e eu me senti feliz eu ensinei aula no dia seguinte eu encontrei um casal desse que eu dava aula no mercado aqui da cidade e assim empolgado com a aula do dia anterior eu perguntei e aí o que você está fazendo aqui e eles não entenderam o que eu disse e eu fiquei frustrado porque eu passei quase duas horas ensinando isso pra eles no dia anterior e conversa vai conversa vem e eles não entendiam o que eu queria dizer até que a minha ficha caiu que eu não tinha ensinado pra eles o modo como a gente fala eu ensinei pra eles o modo como a gente lê o que você está fazendo aqui quando o modo que a gente fala no dia a dia é o que você está fazendo aqui o que você está fazendo aqui o que você está fazendo era isso que eu deveria ter ensinado pra eles no primeiro momento porque eles iam ouvir isso com muito mais frequência conversando com falantes nativos do português era a pronúncia o jeito natural de se falar inglês ah, não é falar assim é muito feio é errado mas é o jeito que a gente fala no dia a dia isso não é errado a gente se comunica assim e o que eu aprendi nessa conversa não foi só isso aí é um aprendizado de português que foi a primeira vez na minha vida como adulto como falante da língua portuguesa que eu notei que após palavras interrogativas em português a gente usa um que por exemplo que que você está fazendo aqui onde que você foi com quem que você falou por que que você fez isso o que que é esse gente alguém sabe explicar o que é isso não é curioso e quando a gente ensina isso para um estrangeiro que está aprendendo português ele abre um sorrisão muito mais largo e fica muito mais fácil dele entender português em inglês é a mesma coisa quando a gente aprende isso começa a observar isso não para repetir não é ah, agora eu tenho que falar inglês desse jeito vou falar como um nativo porque o nativo fala assim não você pode continuar falando calma, tranquilamente no problem at all olha só você pode falar no problem at all todo mundo vai te entender mas você tem que se acostumar a ouvir no problem at all no problem at all at all não é at all at all você junta tudo, né? deixa eu colocar isso aqui para os mais curiosos a gente fala no problem at all mas aqui a gente emenda tudo aqui também no problem at all problem at all problem at all mero tem um mero no final isso aqui mero é isso eu nunca vi essa palavra em inglês mero problem at all no problem at all no problem at all então você se acostuma a ouvir o modo como a gente fala e é isso aí que vai desenvolver o seu listening em inglês por isso que o tema dessa live é estude pronúncia a pronúncia natural do inglês e desenvolva o seu listening quer desenvolver o seu listening estude a pronúncia natural do inglês acostume-se com isso o dia que você estiver ouvindo uma música ouvindo um filme um diálogo em um filme uma entrevista e você estiver lendo a legenda mesmo que em inglês e o cara fala o negócio de uma maneira e você fala assim caramba eu não falaria desse jeito é sinal de que você tem algo ali para aprender volte ouça preste atenção repita anote no caderno pratique e fique com isso na ponta da língua ou no pé do ouvido porque a ideia é desenvolver o listening essa é a mágica de você para você desenvolver o seu listening em inglês então essa live não é uma live de pronúncia mas é uma live de como você desenvolve o seu listening quer desenvolver o seu listening estude a pronúncia natural do inglês vai fazer muito mais sentido para vocês ok bom agora há pouco eu pedi para vocês convidarem a galera e seus amiguinhos e tudo mais então para quem chegou aqui na live que eu vi que aumentou os números aqui muito obrigado pessoal pela ajuda para quem chegou e para você que já está aqui comigo na live é o seguinte no próximo dia 2 de agosto vai começar a semana inglês na ponta da língua e é uma semana onde eu vou mostrar para vocês como é possível falar inglês naturalmente e ser livre para se comunicar com o mundo falar inglês com o mundo de modo natural sem se apegar a regrinhas gramaticais ou ficar decorando palavrinhas soltas por aí ok até lá até esse dia 2 de agosto quando vai começar a semana inglês na ponta da língua a gente vai fazer esse aquecimento com uma maratona de 10 lives essa aqui é a live de número 5 o tema estude a pronúncia desenvolva seu listening ok e essas lives todas vão preparar vocês para esse evento para a semana inglês na ponta da língua então é um aquecimento quando vocês chegarem no evento vocês já vão ter uma noção maior de como aprender gramática de modo natural da importância de se aprender a pronúncia dessa maneira se o curso de inglês online vale para você ou não como é que você vai se adaptar em fazer um curso de inglês online ou continuar estudando sozinho enfim para participar é muito fácil é muito simples é só realizar a sua inscrição clicando no link que está na descrição do vídeo aqui no youtube ou que está na bio lá do instagram ou que está nas publicações que a gente faz no facebook ok então cliquem no link inscrevam-se no evento e venham aprender muito inglês comigo porque eu tenho muita coisa para ensinar para vocês e é isso essa é a minha missão ensinar inglês ajudar vocês a ficarem com o inglês na ponta da língua ok e aí